Os rapazes do meu tempo Tinham olhos de alecrim Que perderam no momento Em que o tempo teve um fim Os rapazes do meu tempo São de um tempo que não há E se uns deram tempo ao tempo Outros ficarão por lá Outros ficarão por lá Outros ficarão por lá Os rapazes do meu tempo Tinham olhos cor do mar Foram vozes daquele tempo As cantigas por cantar Os rapazes do meu tempo São de um tempo que não há E se uns deram tempo ao tempo Outros ficarão por lá Outros ficarão por lá Outros ficarão por lá Os rapazes do meu tempo São de um tempo que não há E se uns deram tempo ao tempo Outros ficarão por lá Os rapazes do meu tempo São de um tempo que não há E se uns deram tempo ao tempo Outros ficarão por lá